Glacé real pronto, pode ser usado no lugar do merengue suíço para o branco em suíço? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, gente. Vamos entender de novo a característica de cada ingrediente, né, gente? Glacé real, ele é o quê? Ele é extremamente açucarado, né? Extremamente açucarado. O merengue suíço a gente faz na hora, né? Com clara de ovo, bate lá com açúcar, ele é aerado para depois colocar manteiga. Então, assim, ele tem uma outra característica, ele é diferente do glacé real. Por mais que o glacé real, o que não é o de pó no saquinho, o glacé real feito em casa, né? Vá a clara de ovo, mas a característica dele é totalmente diferente do merengue suíço, tá? Então, não, não pode.